Nessa semana nós estamos concluindo uma Carijó, praticamente um asfalto que está sendo colocado na estrada de Santo Ângelo, lá no bairro do Monte Negro. Eu também quero parabenizar todos aqueles que fizeram parte dessa parceria. Vários sitiantes se reuniram, cada um doou uma parte, com isso foi possível comprar uma boa quantidade de Carijó e a prefeitura entrou com a mão de obra, com as máquinas e os moradores doaram o material. Foi feito um trabalho muito bacana, mais uma parceria que está dando certo na nossa cidade. Então eu agradeço muito a todos que fizeram parte dessa parceria lá na estrada de Santo Ângelo, no bairro do Monte Negro. Há 25 anos o Jornal Ouvidor está aqui, contando a nossa história.